O itapeviense Rogério Magalhães tem 37 anos e é representante comercial, mas o que ele gosta de fazer mesmo é ser observador de pássaros. Qualquer pessoa pode fazer, basta amar a natureza, gostar da natureza. Cerca de 1.900 espécies de aves existem em todo o Brasil. Só em Itapevi foram catalogadas mais de 200 delas. A minha paixão sobre observação de aves começou quando eu tinha 7 para 8 anos de idade e há 4 anos eu venho fazendo o levantamento da avifauna aqui na cidade de Itapevi e me tornei um grande admirador por essa arte da natureza. Para participar da atividade, o principal requisito é ter paciência. Eu utilizo um iPod, aqui eu baixei alguns cantos de ave que estão disponíveis na internet. Eu uso uma câmera semicompacta que qualquer um pode utilizar, ou semicompacta ou profissional. Eu também tenho uma caixinha de som para elevar esse som mais alto e conseguir atrair as espécies de aves. Gaviões rapinantes, papagaios e tucanos são alguns dos pássaros mais avistados na nossa cidade. Também exemplares raros como sanamparda, suruquaz e o gavião pega-macaco. Se o itapeviense voltar os olhos para o meio ambiente, nós podemos ter um futuro melhor. Para se preservar, é necessário conhecer. Música Música Música